E agora, a Alcateia se prepara para o maior marco do rancho até aqui. O casamento de Gabe e Raquel. Agora eu tô trabalhando no arco do casamento. É um detalhe muito importante. É onde eu e a Raquel vamos ficar declarando o nosso amor um pelo outro diante do bom senhor. A gente tá esperando por isso há um bom tempo. A gente devia ter se casado no meio do inverno. Você sabe que o pai tá doente. E eu acho que a gente vai ter que adiar. Ter que adiar o casamento, eu acho que pesou um pouco pra mim. Mas tinha uma coisa importante acontecendo. O pai tava no hospital. Agora faltam só dois dias e eu me sinto tão abençoado e muito feliz por estar perto, por ser agora. Ela mudou a minha vida e me fez ver as coisas de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Isso tudo é muito novo pra mim. Eu nunca trago mulher pra casa. Sério? É muito emocionante. A Raquel é uma pessoa maravilhosa. Quando eu penso em amor, eu penso na Raquel. É, eu preciso tirar esse troco daqui. Eu preciso de mais iguais a esse. Eu acho que eu tô pronto pra começar com os meus céus. O Gabe é o segundo a se casar, mas o primeiro a se casar no rancho. É um grande marco pro rancho de verdade. Eu acho que não dá pra marcar que aqui é nossa casa, nosso lugar permanente. É mais do que isso. Eu tô feliz que o Gabe vai se casar na montanha. Dá pra acreditar, o Gabe vai mesmo se casar. Parece que foi ontem que o Noah casou. Mas parece que ele tá bem nervoso. Ele tá nervoso. Ele tava conversando comigo outro dia e perguntou, você acha que vai ser bom? E se eu estragar tudo? Eu falei, como você estragaria tudo? E ele, e se eu falar coisas erradas? E eu respondi, eu acho que é só repetir depois do cara que foi casar vocês. Eu tô bem ansioso pelo casamento do Gabe, porque é uma coisa que a gente comenta desde que a gente era criancinha. Eu achava que o Gabe fosse encontrar alguém um dia, mas depois de tantos anos no Alasca, ninguém chamou a atenção dele. Agora, o Gabe ter encontrado alguém com quem ele queira passar o resto da vida dele é uma coisa muito fantástica. Eu não gosto de ter que ser direto assim, mas a gente não tem como parar tudo, todas as tarefas, o trabalho que acontece aqui pra ajudar, mas eu quero que seja bom, eu quero que o casamento seja ótimo pra ele. Mas não dá pra deixar nada de lado. Claro. Se ainda não tiverem terminado o moinho, vão precisar cuidar disso sozinhos, certo? O casamento é uma coisa importante, a gente quer que seja um dia muito especial. Mas a gente tem que continuar com o sistema de água, não dá pra ficar esperando. A gente tem cavalos que bebem de 40 a 60 litros de água por dia com o tempo fresco. Isso pode virar de 75 a 90 litros por dia, todo dia. A gente gasta muito tempo e muita energia com isso e não faz mais nada. A gente precisa fazer em turnos, tá? Tá bom. Todo mundo com suas tarefas, todo mundo trabalhando pro rancho, fazendo suas coisas, mas tentando ajudar ele o máximo possível. É claro que tem muito trabalho duro no rancho, que a gente já fez e tem que fazer, mas eu acho que um dos mais difíceis é arrumar o Gabe pro casamento. Ah, olha só! O Gabe não é o cara mais limpo, ele tá sempre na lama e brincando na lama, ele é obcecado por lama. O que você tá fazendo aí, Gabe? Pintura de guerra. Quando ele era pequeno, ele não conseguia dar dois passos sem parar e fazer alguma coisa que deixasse em serragem, terra e folhas. Tô brincando. Ai, meu Deus! Ai, tá podre! Que coisa nojenta! Eu acho que ele faz isso como um jeito de se realizar. Eu também. É tão nojento quanto parece? É cocô de pavão. Na verdade, até dá pra se acostumar. Eu diria que a ajuda que ele mais precisa é desacelerar e ser lembrado de se lavar, parar um pouco com a serragem, pra quando chegar a hora do casamento, o Gabe está bem mais limpinho. Tá muito ruim? Posso ser sincera? Por favor. Suas unhas são a coisa mais grotesca que eu já vi em toda a minha vida. Ai, e sim! As unhas do Gabe são nojentas. Elas têm meleca e comida velha, cocô de cavalo e... sei lá, aquelas coisas de celeiro, não sabe? Eu acho que ele não limpa elas. Eu acho que ele nem olha pra elas. Eu quase vomitei. Ai, ai, Crane! Gabe! Ai! Para! Por que tá cutucando as minhas cutículas? Tem que empurrar elas. O quê? Deixa onde elas estão. A Ren tá usando um monte de instrumento de tortura, arrancando pedaços da minha mão e enfiando coisas nas minhas unhas e... isso dói. Ah! Gabe! Tá, essa já deu. Agora vai pra outra. Tá, me dá os seus pés. Ah! Tira esse sapato. Já dá pra sentir o chulé daqui. Nada mal, né? Eu não vejo eles faz um tempão. Eu vou tentar falar educadamente. Os pés deles são a coisa mais nojenta que eu já vi em toda a minha vida. E eu já vi os pés do Mad, que são bem nojentos. O que que tá fazendo aí? Me explica. Eu tô tirando a sujeira agora. Sujeira? Por que tem sujeira nas minhas ruas? É, porque você não toma banho. Eu tomo banho. Eu acho que eu vou jogar as minhas coisas fora e eu vou comprar coisas novas, né? Não ficou bem melhor? Ficou. Olha só o antes e o depois. Caramba! Eu sou boa nisso. Olha só isso. Nem parece o pé da mesma pessoa. Ai, para! Pronta pra escalar, Bird? Opa, vamos lá. O moinho de vento dos Browns foi erguido e montado na propriedade. Mas para alcançar o objetivo da água corrente, há outro passo para os irmãos enfrentarem. Conectar um eixo vertical de madeira do motor até a bomba. Quando o moinho gira, o eixo funciona como um êmbolo, acionando a bomba e criando um fluxo constante de água para o rancho. Um por vez, você acha? Peraí, eu acho que a gente conseguiu fazer aqui, né? É, dá para prender pelo menos dois, eu acho. Pelo menos. Beleza. Como a gente vai prender? Com isso aqui. Ah, então. Eu achei que a gente fosse dar uma improvisada. É, a gente está começando a ficar chique. Eu e a Bird vamos fazer o último detalhe do moinho. Vamos instalar a coisa que vai bombear a água lá de baixo quando o moinho girar. É literalmente o último passo. É verdade que foi uma jornada bem longa, mas vai valer muito a pena. A gente está bem atrasado para ter água corrente na montanha. Eu te dou cobertura, Bird! Esses bichos loucos estão atacando a gente de todo lugar! Eu resolvi. A gente está trabalhando faz um tempo para instalar esse moinho. É claro que ele tomou bastante tempo, mas eu acho importante nesse aqui não fazer uma coisa improvisada só para funcionar. A gente tem que fazer direito, porque a gente quer que esse moinho fique aqui para sempre. Eu vou subir um pouco e você me passa, tá? Eu queria que a escada descesse mais. Aí não seria tão divertido. A gente não é macaco. Eu aqui estou mais pra ler. Eu quero uma banana. Esse aqui é literalmente o último passo para fazer o moinho. As pás giram, isso sobe e desce. E aí a água. E começa a jorrar água. E aí a água. E aí a água. E aí a água. E aí a água.